E aí galera, agora tô falando e bem-vindos ao primeiro episódio de Dig or Die. A gente fez uma enquete pra vocês votarem se eu faria vídeo de Dig or Die ou Subnautica. E... Tinham votado mais em Dig or Die, mas aí alguém achou que seria engraçado votar 300 vezes. Na verdade 400, né? 100 vezes em cada jogo e 200 vezes na opção de fazer vídeo dos dois. E eu não contei esses votos, tá? Porque eu contava com o bom senso de quem tava votando aí. Então na próxima vez que eu for fazer uma enquete dessa, eu vou colocar pra bloquear pra ter apenas um voto por pessoa e vai significar que vocês vão ter que fazer o login na sua conta Google+. Eu não queria fazer isso, mas vocês me forçaram a fazer. Não se preocupem, Subnautica pode acabar vindo pro canal, só não por enquanto. E vocês não vão ver eu jogando pela primeira vez. Eu vou trazer mais pra frente, mas eu vou jogar o jogo porque eu acho ele interessante. Mas esse vai ser o caso de Dig or Die. Eu só abri o jogo, mexi no volume e descobri que tem a versão em português aqui. Olha que maravilha. E vai ser a primeira vez que eu tô jogando. Vamos lá. New Game. Pacífica. Tá escrito em inglês aqui, ó. Pacífica você vai perder toda a diversão. Fácil. Não tão fácil assim. Normal. Desculpa. Eu quis dizer difícil. Difícil. Ah. Renomei o jogo para cavar e morrer. Brutal. Esquece. Olha, eu tô... Eu tô querendo jogar no normal. Eu ia jogar no fácil. Tá? Mas eu sei que vocês gostam de me ver frustrado e morrendo. Então vamos no normal. Criando a água. Olha que bonito. Tá criando as coisas. Eu sou um representante comercial da Craft & Co. Você está vendendo ferramentas de fabricação automatizada para toda a galáxia até o dia que alguma coisa aconteceu ali e eu não consegui ler e vocês que vão ler pra mim. Não se preocupe comigo agora. Se preocupe em continuar vivo. Tá? As informações desse planeta estão em meu banco de dados. As formas de vida daqui ficam particularmente agressivas à noite, se você perturbar elas. Nossa, a árvore cresce rápido. Prepare-se antes que escureça. Tá, o que eu tenho que preparar? Use seu autobuilder para criar algumas sentinelas e armas melhores. O que é o autobuilder? Ah, é o número 4. Eu tenho que ter alguns sucessos voadores ao redor. Parece liberar grandes quantidades de energia. Vamos ver. Eu quero fazer torre. Você sobreviveu à noite. Parabéns. Mas nem passou a noite ainda, sua nave louca. Ah, eles vão mudar a qualidade gráfica, tá? Pelo que eu ouvi... Eles vão... Eles já estão refazendo todos os gráficos. Parece que a próxima atualização já vai estar diferente. Tá, eu tenho que fazer a sentinela rotatória. Deixa eu pegar uma opção aqui para ficar a mão vazia. Eu preciso de ferro. E ferro eu faço usando sucata. Sucata eu tenho 5, eu vou conseguir fazer 2 ferros. Eu preciso de 5 ferros e 1 gema de energia. Eu não sei onde eu consigo essa gema de energia. Permite um suave brilho azul. Bom. Tá, o que é isso aqui? Miniaturizador. Extrai, remove e miniaturiza objetos e blocos para facilitar o transporte convencional. Ah, meu Deus, tá chovendo. Já? O que isso aqui faz? Ah, peguei a grama. Dá pra pegar a árvore. Ah, é assim que eu consigo madeira. Olha que legal. O que é isso? Flor azul. Tá bom. Talvez eu precise de alguns materiais raros. Mas tá, eu preciso me preocupar com a torre primeiro, né? Então, que diabo é isso? Que que é isso, gente? Que diabo é? É! Que que é isso? Ok. Vamos lá. Eu peguei alguma coisa. Ah, são pedaços de metal. Ah, tá. Eu acho que não é pra cá. Preciso achar onde que tem. Dá pra correr? Olha, ele nada. Que legal. Terraria você não nadava. Não, eu não alcanço lá. Que massa. Maravilha. Eu não sabia que tinha alcance. Eu não tenho número de balas? Não, eu tenho bala infinita. Olha que maravilha. Se eu descer, como é que eu vou... Se eu descer, eu não vou ter como subir de volta. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver esse trem? Vamos fazer mais. Hum. Parede de madeira. Vamos lá. Vamos ver, então. Nada, bicho. Nada. A roupinha dele me lembra a roupa do Mega Man. Até o jeito dele pular. Não sei por que. Eu acho que são as botas. Vamos lá. Vamos lá. Olha, dá pra mergulhar. Ele não tem... Ah, ele tem oxigênio, sim. Fica aí. Tá, é uma caverna. Muito funda. Ih! Hum. Hum! Ah! Peguei lama. Não servia de nada esse aqui. Ok, mais um bicho. Ai! A piranha. Meu Deus! Uh! Não quero mais matar a piranha. Eu preciso das pedrinhas de energia. Será que... Esse inseto tem? Tem! Olha só. Quantas pedrinhas dessas que eu preciso, eu não lembro. Será que era só uma? Vamos tentar achar mais. E tô... Meu Deus, já passou do meio-dia. Aqui é o relógio, ó. É... Pei. Errei. Pei. Pei. Matei. Ele não droppou. E aquele ali? Oh! 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 Ele é forte. Putz, ele droppa um cristal vermelho. Eu não preciso do vermelho, eu preciso do azul. Eu não lembro. Eu vou precisar ler pro próximo vídeo, mas eu não lembro se esse jogo é... Ele... É... Ai. Ai, 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 ai. Tá bom? Tô voltando. Tô voltando. Tô infestando de bicho vermelho. Eu... Ai. Não. 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 Eu não lembro se esse jogo tem um mapa... Ah! 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 Ai! Vou morrer. Tem um mapa criado aleatoriamente ou se... Você... Oh, meu Deus. Tá chovendo. Olha o tanto de água que vem na chuva, cara. É muita água. Ó! Olha! Olha isso! Não precisa de violência não, cara. Tô falando que eles têm que balancear isso pra vir menos água. Olha onde veio parar um peixe. Aba! É você mesmo que eu queria. Não, mas... Tem que... Tem que dropar a coisinha, né? Senão não tem graça. Dropa! Você viu a mensagem que apareceu falando que quando eu mato uma criatura nova, ela vem me atacar à noite? Eu tô começando a ficar com medo. Uh! Ó a oncinha. Sei lá o que é isso, mas me lembra um gato. Deixa eu dizer aqui pra essa arma, porque senão eu vou ter problema. Vamos lá. Vamos fazer ferro. Eu não preciso de sucata pra mais nada. Fazer uma. Duas. Ok, duas. Duas tá bom. Duas tá ótimo. Tem duas. Por que que isso tá na minha barra se tá com zero? Sai da barra! Olha, dá pra eu construir alguma coisa de madeira. Vamos fazer umas dessas? Tá. Ah, remédio! Poção de cura. Chife de predador. O nome daquele bicho é predador. Auto Builder Mark 2. Eu preciso de três gemas de energia azul. Tá, agora vamos tentar fazer uma coisa. Primeiro. Ai, aperta Q pra curar, não é? Peraí. Ah, já. Minha vida tá enchendo sozinha. Eu não sabia que ela enchia sozinha. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse aqui. A gente vai fazer um buraco aqui. Eu não quero esse mato. Mas preciso de um jeito de me livrar dessas coisas. Vamos fazer um buraco. Esse buraco, por enquanto... Por que que tá enchendo d'água se não tá chovendo? Que história é essa? Fica com água no solo? Eu não sabia que isso ia acontecer. Ih! Ih! Uh! Ah, vou precisar de mais... Mais madeira. Ah, vamos lá. Peraí, peraí. Cadê? Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Põe aqui. A gente vem aqui. Vai pra plataforma. A gente fecha. Já eu tenho que mexer no inventário aqui. Porque as coisas estão tudo perdidas. Por que que eu preciso tirar daqui? Eu quero tirar isso. Eu quero colocar... Isso aqui. E troca aqui. Isso. Agora vem aqui. Põe aqui. Não! Não! Manja de água! Eu vou morrer afogado! Não! 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 Faz isso! Não! Filha das puta! Ah! 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 Olha só que bosta! Ok. Vamos drenar essa água pra algum lugar. E eu preciso sobreviver à noite. Então eu preciso colocar... As torres. Aqui. Cadê as torres? Aqui. Colocar uma aqui. A outra a gente tira a grama daqui. Coloca ela aqui. Tá escuro. Tem como fazer tocha? Legal. Eu não sei fazer tocha. Nossa! Elas atacam a minha torre. Ah! 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 Ok! Foi um bom começo pra série. No próximo vídeo a gente tenta sobreviver. Meu Deus Eu não sabia que era esse nível de dificuldade Eu preciso ser mais rápido Beleza, eu cavei e morri Vamos lá, próximo vídeo A gente se vê na próxima galera Falou Falou